Essa data é tão especial. Todo ano a gente comemora, inclusive a gente comemora o início do Instituto Ressoar com o voluntariado. O Dia da Mulher sempre está muito voltado com doação, com voluntariado. O Instituto Ressoar tem uma preocupação tão grande em estimular o ano inteiro o voluntariado nas pessoas. E durante todo esse tempo a gente tem observado essa adesão das pessoas e especialmente das mulheres. Parabéns pela força de vocês, pelo carinho tão grande que vocês dedicam em tantas instituições que o ano inteiro a gente visita, o ano inteiro a gente grava, conhecendo mulheres tão maravilhosas, que se dedicam tanto. Então essa é a nossa mensagem aqui do Instituto Ressoar para todas as mulheres e que a gente continue cada vez mais fazendo o bem, doando o nosso tempo e ajudando mais pessoas. Parabéns para vocês, mulheres especiais. Vocês que foram, que são conhecidas, vocês que não são conhecidas. Todas que fazem a diferença. O importante é o que vocês têm feito à nossa sociedade. Vocês têm se dado. Vocês têm tirado tempo, têm feito tempo, que hoje em dia é tão curto, tão difícil. Então eu sei que vocês não precisam do parabéns, porque só de fazer, só de ver os frutos de tudo que vocês têm feito pelas outras pessoas, já é o parabéns que vocês gostam, que vocês querem. Mas fique sabendo que vocês fazem a diferença. Não somente na vida dessas pessoas, mas de todas as pessoas que estão ao redor delas. A nossa sociedade, o nosso mundo. Parabéns. Olá, a MC, nesse Dia Internacional da Mulher, quer parabenizar você, mulher, que faz tanta diferença na sociedade. Você, na sua casa, você tem um papel tão importante de mãe, de esposa, aquela que une a família, aquela que mantém um equilíbrio no lar, aquela que mantém e dá o clima da casa e da família. A mulher hoje, ela ocupa tantos espaços na sociedade, ela tem ocupado o seu espaço no mercado de trabalho, divinamente, mas ela somatizou as funções, porque ela tem uma característica própria de ter a possibilidade de exercer várias coisas ao mesmo tempo. E a Associação de Mulheres Cristãs é uma associação de mulheres que são mães, são trabalhadoras, como você, têm o desafio de conseguir matar um leão por dia, mas resolveram fazer a diferença na sociedade com o trabalho voluntário. Então, que você tenha a sua autoestima reconhecida em primeiro lugar por você, porque a gente só consegue gostar do outro quando nós gostamos primeiro de nós mesmos. Feliz Dia Internacional da Mulher!